Durante o mês de novembro, o Emovida em Bauru reforça a campanha de doação de sangue. Usando como referência o Dia Nacional do Doador, o Emonúcleo quer garantir que os estoques não fiquem vazios em um período que é sempre crítico, as festas de fim de ano. A gente aproveita o ensejo para estar chamando os doadores para vir não só nessa data, mas nas datas seguintes, para o estoque do Natal e Ano Novo, que são praticamente dez dias sem muita doação de sangue e às vezes há um aumento da demanda. Marcos atendeu o chamado. Tem consciência de que o gesto pode salvar muitas vidas. Não custa nada fazer o bem para os outros, para o próximo. Eu faço sempre. Quando eu posso, trabalho em gráfico, como você sabe, quando eu posso, eu venho. O que nem todo mundo sabe é que sangue não é tudo igual. Existem vários tipos. Então, além dos testes para saber se ele está saudável, outro teste é feito com esses reagentes aqui para saber a tipagem sanguínea. É com essa determinação que a gente consegue saber quais sangues são compatíveis. Mas um deles é o doador universal. É um sangue que qualquer pessoa pode receber, que é o O negativo. É a Natália que vai explicar para a gente por que o O negativo é um sangue universal. Certo. Então, o que acontece? Na medicina transfusional, se um doador doar um sangue para um paciente que tem uma partícula que tem uma partícula que ele não possui, ele vai reconhecer essa partícula como estranha e reagir a ela, o que chamamos de reação transfusional, o que pode levar o paciente até a óbito. E o sangue O negativo é considerado universal por não possuir algumas partículas que os outros tipos sanguíneos têm, como, por exemplo, a partícula A, a partícula B e a partícula que torna o sangue positivo. Miguel é um desses doadores especiais. O sangue dele é universal, O negativo. É doador de sangue e plaquetas desde 1988. Figura conhecida, está sempre por aqui. Me sinto feliz, mesmo que eu não conheça as pessoas, mas me sinto bem porque sei que alguém recebeu meu sangue que foi beneficiado com isso. Seja tipo O, A, B, não importa. Todos os tipos sanguíneos são importantes, fazem diferença e salvam vidas. Todos os doadores são importantes porque nós temos todas as demandas, né? Então, às vezes, por exemplo, nós temos um dia que veio mais doadores A do que O, e então acaba faltando um pouquinho do outro grupo sanguíneo, né? A reportagem tem a serventia de convocar doadores e aqueles que não são para que sejam, mas também nos apresenta curiosidades. A gente aprende em cada apelo que é feito e a gente sabe o porquê. Estamos num momento crítico, pode não ser tão crítico assim em termos de abastecimento dos hospitais. E melhor ainda, em termos de menos imbecilidade no trânsito, nas festas, é para festejar ou matar, pô? Eu vou levar um framenguinho aqui na meia, né, Rodrigo? Vai que aparece alguém querendo rilhar e ratear para cima de mim, eu sangro mesmo. Semana do doador de sangue, acabou a semana do doador, começando dezembro. E daí, doa sangue todo dia. Se Deus deixar, estaremos aqui amanhã a partir das 11h51. Obrigado pelo hoje, povo. Pastor Fabrício, vem que vem! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.